Estamos de volta com Sabatina, estamos entrevistando candidatos a prefeito de Rio Preto da Eva. E já está aqui conosco o candidato Batista do Real do Partido Renovação Democrática. Candidato, obrigada pela sua disponibilidade. Vou já lhe falar as regras. São 10 minutos para as suas respostas. Enquanto estivermos fazendo perguntas, o seu tempo vai ficar congelado. Então, os 10 minutos são seus, sendo o minuto final para as suas considerações. Eu já começo já com a pergunta. A nossa primeira pergunta é sobre transporte público, que é um desafio frequente em qualquer cidade, em qualquer município. E a gente quer saber, o seu eleitor quer saber quais são suas propostas para o transporte público de Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, hoje, o transporte público de Rio Preto da Eva está muito deficitário. Inclusive, tem um ônibus que vem de Rio Preto da Eva até o quilômetro 54, em torno de duas horas, e vem outro da União Cascavel, 430 até o 54. E isso é uma conexão. O passageiro que vem tanto de Manaus ou Rio Preto da Eva, ele chega a demorar até o seu destino em torno de três anos. Eu, como prefeito de Rio Preto da Eva, vamos trabalhar em cima de um projeto, é a saída do ônibus direto, centro de Manaus, 430 Rio Preto da Eva, que vai durar em máximo uma hora e meia. Vou lhe fazer uma pergunta sobre saúde, estava aqui analisando alguns dados. Saúde municipal é sempre um problema em muitos municípios. E como o Rio Preto da Eva é muito próximo de Manaus, existe a sobrecarga do serviço de saúde na capital pela precariedade do serviço público em muitos municípios e Rio Preto é um desses municípios. Caso eu seja eleito prefeito, o que o senhor pretende melhorar na estrutura de saúde básica do município? Médicos, estrutura, exames, especialistas, qual o seu plano de governo para isso? Na saúde pública de Rio Preto, hoje, eu diria que a saúde está doente. Nós, em Rio Preto da Eva, não temos médico especialista. Um dos nossos projetos é implantar um hospital materno infantil para cuidar da saúde da mulher e médico especialista para cuidar das nossas crianças. Além disso, nós vamos trabalhar também no projeto, é ambulância. Nós precisamos de uma ambulância UTI, né? Além do mais, exames, uma sala de exames, nós vamos implantar no Rio Preto da Eva, que é muito necessário. As pessoas do Rio Preto da Eva que precisam usar saúde pública têm que vir fazer qualquer tipo de exame em Manaus. Então, a gente vai fazer com que essa sala de exame funcione em Rio Preto da Eva. Agora, candidato, quando a gente fala de saúde, a gente lembra muito de saneamento básico também, porque é a base ali, de certa forma, né? Quais são suas propostas para resolver a falta de esgoto, a questão de abastecimento de água em áreas do município de Rio Preto da Eva? Rio Preto da Eva tem um problema muito grande, né? É saúde, como você falou, a saúde está ligada a vários fatores. E, inclusive, esgoto. Rio Preto da Eva, os esgotos de Rio Preto da Eva não existem. Muito pouco. Em torno de 10% da cidade não tem esgoto. E muito pior o tratamento de esgoto. Nós estamos com um projeto para a gente fazer uma substação para tratamento do esgoto doméstico. Com isso, a gente vai melhorar também o atendimento ao paciente, aquele paciente que precisa de um médico especialista. Esse médico especialista, hoje, em Rio Preto da Eva, não tem. Só por meio de requisição, por meio dos nossos médicos que tem para... Poxa vida! Clínico geral? É, um clínico geral. Nós só temos clínico geral, passa ali uma receita, você vai fazer os exames, e aí não consegue, muitas vezes pelo CISREG, né? Você não consegue fazer o seu exame, leva 3, 4 meses. É isso que acontece. No Rio Preto nós vamos melhorar. Candidato, a gente vai falar agora de segurança pública. Para muitos, a segurança pública é uma atribuição restrita ao Estado. Mas a gente sabe que a Prefeitura pode colaborar. Iluminação pública, campanhas educativas, e guarda municipal, que se tiver orçamento, pode ajudar também a combater, principalmente, o avanço do crime organizado, do tráfico de drogas, que tem avançado no interior do Amazonas. Em Rio Preto da Eva, quais são suas propostas para melhorar a segurança pública, principalmente de quem mora em Rio Preto da Eva, e de quem transita pela cidade, porque muitas vezes se sente inseguro? A segurança pública do município, ele vem... é um todo, né? Ela vem desde a infraestrutura em geral, que é a iluminação pública, é o apoio à guarda municipal, é trabalhar no projeto da guarda municipal, fazer concurso público da guarda municipal. Além de concurso público, é fazer com que essa guarda municipal seja preparada para ajudar na segurança, não só na guarda do patrimônio público. E é isso que a gente pretende fazer nesse tempo para a segurança pública. Iluminação pública, isso é muito importante para a segurança. Então, é o que a gente pretende fazer, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2025. Agora, candidato, eu sempre costumo dizer que a educação, ela é primordial, inclusive para tirar o jovem da criminalidade, né? Então, a minha pergunta agora é sobre a educação, principalmente ali ensino técnico e profissionalizante, que é insuficiente em muitos municípios, Rio Preto da Eva não é diferente. E na sua gestão, vai ter algum foco nesse tipo de formação para a preparação dos jovens e até mesmo para apoiar a retirada dos jovens da criminalidade? Sim, a educação no município de Rio Preto da Eva tem uma parte que é... Todo mundo sonha em ter uma faculdade no Rio Preto. Não tem. Muitos políticos prometem, mas até agora essa faculdade não chegou. Então, a gente vai trabalhar com muito carinho nesta faculdade para se instalar em Rio Preto da Eva. Além da educação que não tem, é laboratório de informática, biblioteca. Além disso, a gente vai trabalhar e vai aprimorar para a educação de Rio Preto, não só buscar recursos, meios para instalar essa faculdade, esse laboratório, essa biblioteca. Nós vamos aprimorar o sistema que a gente já tem. Por exemplo, transporte escolar, que é precário, muito, muito precário. Merenda escolar para o nosso jovem. Curso profissionalizante. Nós temos também aí, por meio da secretaria, a secretaria de Cultura e Desporto, a gente inserir alguns cursos nessa secretaria que hoje não existe. Bateria, violão, teclado, informática base, informática avançada. Com isso, vai ajudar o jovem a tirar ele da criminalidade. Inclusive, inserir ele no esporte, né? Por meio da secretaria de Desporto que a gente tem no nosso município. Agora vamos falar, candidato, de infraestrutura. Asfalto. Eu acredito que é um tema espinhoso para qualquer prefeito, né? Porque a gente precisa cuidar do asfalto, da pavimentação, melhorar vicinais. E eu, faz um pouco mais de dois meses que eu fui a Rio Preto da Eva, vivem algumas ruas dentro do município carentes de asfaltamento. E a gente pensa que o Rio Preto só é o município que atravessa a rodovia M010. Não é. Se você entrar, tem muito mais. Caso seja eleito prefeito, como é que o senhor pretende melhorar a infraestrutura urbana, principalmente essa parte de pavimentação, asfaltamento do município? Essa parte da estrutura de Rio Preto da Eva está muito deficitada. Inclusive, nosso interior ainda sofre mais. Nós temos a comunidade Alto Rio, nós temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida e temos 105. Lá não existe rua pavimentada, não existe asfalto e nem iluminação pública. Rio Preto da Eva hoje, calçada, meio-fio, esgoto e céu aberto. Também está muito deficitado. Principalmente os bairros. A gente vai trabalhar para que esse problema a gente resolva o mais breve possível. Como que a gente vai encarar recursos? Junto aos nossos deputados. Nós temos apoio do Felipe Souza, nós temos apoio do deputado federal e senadores. E eles já se comprometeram com a gente, com o nosso grupo, para a gente implantar esses projetos. Os projetos já estão sendo elaborados, sendo traçadas as metas. E se Deus quiser, a partir de janeiro, nós vamos dar continuidade desse trabalho. Candidato, e quando se fala de infraestrutura, a gente também sabe que é preciso ter uma boa infraestrutura para comentar o turismo ali na região, né? Rio Preto da Eva é uma cidade lindíssima. Eu gosto muito, particularmente. E aí eu quero saber do senhor, assim como seus eleitores também, quais são as suas propostas para poder alavancar ainda mais o turismo ali em Rio Preto da Eva? O turismo a gente vai trabalhar na infraestrutura em geral, né? Calçada, meio-fílio, iluminação, segurança, para poder o turismo se sentir bem na nossa cidade. Além disso, nós vamos revitalizar todo o sistema turístico. Onde tiver um balneário, a gente vai reformar. Vai fazer com que esse turista, esse visitante que vai de Manaus para Rio Preto, se sinta bem. Além disso, nós vamos também cumprir rigorosamente o calendário festivo do nosso município, né? No ano passado, nesse ano, a Marcha para Jesus, que já está no calendário festivo do nosso município, não ocorreu. E esse ano, a Festa da Laranja, né? Festa da Laranja. Então, a gente vai dar continuidade desse calendário. Vamos reforçar para grandes eventos, para poder atrair o turista visitante para o nosso município. Conhecer o nosso município, mas precisa de uma estrutura também de bares e restaurantes treinada para atender esse público do nosso município. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu prometo que vou fazer. Já que o senhor falou agora de capitalizar recursos, inclusive federais, até mesmo estaduais, a gente vai falar de educação e a educação é sempre um tema espinhoso. A gente não fala só da qualidade do ensino, que é importante, mas ela passa pela estrutura, ela passa pela capacitação dos professores e também pelo currículo escolar e pela aplicação desse currículo em quem mora no município de Rio Preto da Eva. Caso o senhor seja eleito do prefeito, como é que o senhor pretende melhorar os indicadores educacionais do município e suas propostas para melhorar também a educação no geral? A educação, assim, no caso Rio Preto da Eva, que é o ensino da criança dos três anos ao ensino médio, ensino fundamental melhor, perdão, precisa a gente fazer um trabalho sério, porque não é só a sala de aula e o professor, principalmente o Rio Preto da Eva e o interior. O interior do Rio Preto está, 40% da população de Rio Preto está do interior. Isso, consequentemente, de alunos. E no interior não tem ramais, né? Chama ramais. Pontes quebradas, transporte ruim, esse aluno não chega. E em Rio Preto da Eva, aluno, o aluno da rede municipal, ele não, ele não, ele não é aplicado a falta a ele. Ele não, chega no final do ano, ele não reprova. Tem que passar, tem que botar falta. Então, está indo aos arrepios, né? E aí a educação, lá tem aluno com três anos, quatro anos, cinco anos e não sabe ler. Então, a gente tem que trabalhar essa base do aluno, da escola digna, merenda escola digna, transporte digno, qualificação dos nossos professores, para poder a gente ter aí um resultado bom no IDEB. Candidato, um minuto e treze, mais ou menos, o senhor pode fazer suas considerações finais. Ok, obrigado. Obrigado à TV Norte, obrigado a todos que estão aqui. Eu queria falar para o eleitor de Rio Preto da Eva. Eu, como empresário do Rio Preto, um trabalhador, um cidadão, eu peço ao voto de vocês e que confie nas minhas propostas. As minhas propostas estão sendo elaboradas, aliás, já foram elaboradas, estão praticamente na mão para a gente distribuir ao cidadão rio-pretense, e falar para cada um de vocês, rio-pretense, que vai votar agora, dia 6 de outubro. Nós temos eu, garanto para você, garanto para o povo de Rio Preto em geral, e vou fazer um trabalho, um trabalho jamais visto. Quero tornar Rio Preto da Eva, quero colocar Rio Preto no topo da mídia, no topo do IDEB, no topo da economia, no topo da educação e da saúde. Hoje, eu só peço que você confie em mim, confie na minha palavra, confie no que eu vou fazer em Rio Preto da Eva com o meu e minha equipe. Eu quero só agradecer a todos vocês, agradecer a TV Nostra por essa oportunidade. Pronto, seu tempo terminou agora. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Professor Davidson Cavalcante também, que esteve aqui conosco no Sabatina. Os candidatos Altemir Barroso, do PSDB, e Socorro Nogueira, do União Brasil, foram convidados para a rodada de entrevistas, mas, por falta de disponibilidade na agenda, não conseguiram comparecer. Mas amanhã daremos continuidade, sequência rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Airão. Agora você fica com a programação do SBT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto